Fala aí meus queridos e minhas queridas, a gente já havia anunciado a queda do avião da cantora Marília Mendonça e a gente traz mais notícias para você agora, mas antes deixa eu te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para ser notificado em cada vídeo novo, aproveita também para dar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Um avião com Marília Mendonça e mais quatro pessoas caiu perto de uma cachoeira da Serra de Caratinga, interior de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira. Segundo a assessoria de imprensa da cantora, todos foram resgatados e passam bem, o corpo de bombeiros não confirma que houve o resgate e diz que está trabalhando no local. A assessoria afirmou que no avião estava a cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto. A aeronave é um bimotor. A cantora estava indo para um show em Caratinga, antes de embarcar, fez um vídeo em que aparece entrando no avião e publicou no Twitter. Vejam imagens do momento do acidente. Não tem ninguém falando lá dentro não? Não tem não, esse menino aí abre a porta, não tem nem deixou não. Quem não deixou? A qualquer momento a gente volta com mais informações aqui no nosso canal. Notícias, informações, no Jornal do Vidal.